E você pode acompanhar ontem aqui no TV ou Jornal 1ª edição o acidente que tirou a vida de um homem no bairro Sonho Meu. Agora, moradores da região estão indignados com o aumento de números de acidentes registrados na área urbana da vicinal Fábio Cavallari. O excesso de velocidade vem provocando acidentes com frequência no local, segundo os moradores do Palmeiras 2 e Sonho Meu. Na noite da última quarta-feira, o motorista deste carro perdeu o controle da direção e acabou batendo neste poste, ocasionando a sua morte. Os demais ocupantes tiveram apenas ferimentos leves. Matheus foi uma das vítimas. Ele conta que o motorista estava em alta velocidade e perdeu a direção ao tentar desviar de um carro estacionado. Nós estávamos lá no Matarazes, aí nós pedimos uma carona por ele pensando que ele estava bom. Quando nós entramos no carro, quando passou da rua do trem ali, ele começou a correr no carro. Diz que ia fazer aqui a curva voada aqui. Aí, para ele não bater ali na matarazinha do carro, ele perdeu a direção, subiu ali e bateu ali e virou o carro. Dona Luzia conta que já presenciou vários acidentes e até hoje nenhuma providência foi tomada. Falta lombada, os pessoal não respeitam, passam na maior velocidade, não respeitam ninguém aqui. Estou indignado com a falta do povo não ligar para a gente, só liga para a gente quando é campanha política e vem. Aí lembra que nós existe. Ao contrário, eles não lembram que nós existe aqui no bairro. Jonas é comerciante do bairro Palmeiras 2 há 10 anos. Sua estabelecimento fica na vicinal. Ele diz que a maioria dos motoristas passa em alta velocidade e que se nada for feito, outros acidentes poderão ocorrer. Nessa curva de baixo aqui já entrou 5 motos, um Monza, um Gol e um caminhão caçamba, inclusive carregado. Podia ter acontecido uma tragédia de verdade ali. Pedimos, como eu falei para você, a gente já pediu para o secretário do trânsito, na época era o Tenente Silva, veio até aqui e disse que uma lombada não seria viável por causa da curva. Mas, como eu falei para você, eu acho que tem tipo lombada eletrônica que vai render verba para o município. Ele tem que só querer, só fazer uma atitude, tomar atitude e fazer algo. Teve vítima fatal? Teve. Vai esperar que aconteça, matar uma família inteira para tomar atitude? Acho que não, né?